O abacate com peito de frango é uma das minhas combinações favoritas. Amo preparar essa receita aqui em casa. Fica muito delicioso. Agradeço ao chefe de um restaurante famoso por ter me ensinado essa receita deliciosa. Para começar a receita de hoje, colocarei dois peitos de frango em uma panela, três talos de salsão, vou adicionar também meia cenoura, meia cebola roxa, se você quiser pode adicionar a cebola branca mesmo, e três dentes de alho. Vou acrescentar uma colher de chá de sal. Coloque água para cobrir todos esses ingredientes. E misture bem todos os ingredientes na panela. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por 10 a 15 minutos. Feito isso, vejam bem, nosso frango já está bem cozido. Vamos pegar ele e passar para um outro recipiente. Aqui, iremos desfiar o nosso frango com o auxílio de um garfo. E reparem bem como o nosso frango está bem macio e muito bem cozido. Aproveite esse momento e diga-me de que país ou cidade está nos vendo para que eu possa agradecê-lo por assistir as nossas receitas. Agora, iremos acrescentar aqui no nosso frango salsinha picada a gosto. Coloque a quantidade que você preferir. Vamos acrescentar cebola picada a gosto também. Também vou colocar um abacate médio. Vou retirar com a ajuda de uma colher. Acrescento meia colher de chá de sal. O suco de meio limão. Duas colheres de sopa de maionese. Coloquei aqui também uma pitada de pimenta do reino a gosto. Agora você vai misturar todos os ingredientes muito bem, até obter uma mistura homogênea. Eu adoro essas combinações. Elas são realmente deliciosas. Agora você vai pegar um pouco da mistura e vai fazer assim como eu estou fazendo. E vai fazer o mesmo procedimento com toda a mistura restante. Eu estou dando esse formato. Mas você pode fazer com o formato que quiser. Em uma tigela, você vai colocar farinha de trigo. E iremos passar a nossa massa assim dessa maneira. Agora, em uma tigela, coloque 3 ovos e bata muito bem por alguns minutos. Em seguida, você colocará os croquetes e vai passar por todos os lados. Depois, pegue e passe eles na farinha de rosca. Certifique-se de molhar muito bem e faça o mesmo procedimento com todos os croquetes restantes. Muito simples e muito fácil de fazer. Agora você vai pegá-los e colocá-los em uma frigideira com óleo quente. Você colocará de 5 a 6 croquetes de frango. Dependendo da quantidade que você preparou na sua casa. Acrescente e deixe dourar por cerca de 5 minutos ou mais em fogo baixo. Quando você fizer na sua casa, todo mundo vai amar essa receita. Quando dourar de um lado, vire para que frite do outro lado também. Eu os chamei de croquetes e minha família adorou essa receita. Quando chegar a esse ponto, você vai retirá-los e colocá-los sobre algum papel toalha para remover o excesso de óleo. Essa receita que estamos fazendo hoje é uma receita muito simples e fácil de fazer. Tenho certeza de que todos vão adorar o resultado. E agora, nossa receita de hoje está pronta. Veja como fica linda e muito deliciosa. Gostaria que você avaliasse essa receita de 0 a 10 para saber se gostou do resultado. Obrigado por assistir a esta receita até o final. Espero que você tenha gostado do resultado. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima receita.